Diversas pessoas relatam aqui no canal e fazem pedidos, e eu observo que ajuda meu filho a procurar um emprego, ajuda meu filho a sair das drogas, ou então meu filho anda muito revoltado. Então é bem comum. Como é que você pode fazer para poder ajudar? Olha, eu não vejo outra forma do que utilizando a energia mais poderosa do universo, que é o amor. O amor não julga, o amor não bate, o amor não briga, o amor acolhe, o amor perdoa, o amor compreende. Somente através da energia do amor é que pode se resolver essa situação. E uma outra coisa também, que é uma derivação do amor, que as pessoas quase não fazem, que é a oração. Não subestime o poder da oração, principalmente a oração de um pai, de uma mãe, eu desconheço algo tão forte quanto isso. E procure ver qual o tipo de energia que você está manando com o seu pensamento. Qual é o padrão de pensamento que você tem durante o dia, ou quando você está dentro de casa? Você acha que aquilo que você está pensando, ou aquilo que você faz lá na rua, ou aquilo que você faz de repente escondido, não tem nenhuma aplicabilidade? Claro que tem. As pessoas podem não saber, seus filhos podem não saber, mas eles estão absorvendo a energia, isso está irradiando. E eu nem falo em situações de coisas erradas, não. Às vezes uma preocupação, ou às vezes um estresse no trabalho, tudo isso, os filhos e as pessoas que estão à sua volta absorvem. Então, essa fica aqui, essa é a minha dica para você que está assistindo esse vídeo. Espero que tenha ajudado. Eu acho que não.